Muito bem, no programa de hoje vamos trazer aqui o maior contador de piadas do mundo. É um piripiriense, é o maior contador de piadas de piripiri do Piauí, do Brasil e do mundo. É um infeliz, na verdade, viu? Que tem armazenado a cabeça desse infeliz aqui, impressionante. Vamos trazer agora ele aqui. Deu muito trabalho pra trazê-lo aqui, né? A bicicleta ficou no mesmo caminho. Joginho. Mas, com muito esforço e um esforço grande da nossa produção, consigo trazer. Atenção você que tem problemas de saúde, você, idoso. Atenção, grandes emoções agora. Se você não pode acompanhar essas emoções, em esse momento você muda o canal. Atenção, vamos sentar agora aqui na TV Anajás. Trazer agora a TV Piliperi Repórter também no programa Anajás. Show! Muito bem, agora vamos trazer aqui Jota Lima. Jota Lima, você é o maior contador de piadas de piripiri do Piauí do Brasil e do Brasil e do mundo. É verdade? É, a gente... A gente, por favor, eu sou acostumado com televisão, viu? Atenção, vamos sentar aqui. Para o seu governo, eu assisto televisão desde os meus três anos de idade. Porque quando eu era menor não tinha televisão no meu bairro. É uma coisa. Olha só, e eu gostaria que você falasse que a TV Anajás, você errou. Espera aí, não vai se enquadrar. A TV Anajás, você errou. A TV Anajás tem o apoio do Piri Piri Repórter, né? É. Então, é a TV Anajás. Pois bem, então você pode acessar lá o Piri Piri Repórter. Esse infeliz aqui que está entrevistando. Não ficou presente, por favor. Muito bem, agora você vai fazer o quê? É o maior contador de piadas do mundo e você vai fazer o quê agora? Pois bem. Nós temos o orgulho de ostentar esse título de contador de piadas. Impressionante você que nesse momento está me assistindo. Você idoso, você idosa, você criança, você que não é mais criança. Você é internauta, na verdade. Você é internauta que nesse momento está nos vendo através do YouTube, através do Google Vídeo. Do Piri Piri Repórter. Do Piri Piri Repórter. Você que foi lá fazer sua pesquisa no Google e acabou nos encontrando. Exatamente. Ou você que chegou a denóis por acaso. Muito bem, você vai fazer o quê? Você quer que eu comentasse ou contasse a piada? Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo nos comentários. É onde você encontrou esse vídeo. É bizarro. Esse vídeo é muito bom. Entendendo? Então, vamos ao nosso caminho. Programa meu aqui. Eu sei, mas eu sou o convidado, então sou a estrela da vez. Vamos ao nosso talento. Eu gostaria aí, você que também faz a produção do programa, me desce esse livro que eu trouxe. Lembrando que você que está participando do programa, você está... Você pode ganhar essa bicicleta aqui. Hoje não só. Tá certo. Enquanto a gente se tornei com a bicicleta, agradecer aqui os meus patrocinadores. Agradecer aqui os meus patrocinadores. Agradecer aqui... Amazém Jota Lima. O nosso amigo... Posso falar o nome de Cabaré? Pode falar. Não, então tá certo. Agradecer aquele nosso amigo lá, limpador de fossa. Ele nos patrocina. Limpa a fossa com balde. É um esquema moderno. O nosso amigo que fabrica carvão. Muito bem. Nosso muito obrigado a ele. O seu Zé da Quitanda lá também sempre nos tornecendo a pinga. O seu Zé da Quitanda, vendendo pinga. Então, esses são os nossos patrocinadores. A gente agradecer também. As Casas Bacia, que estão nos patrocinando nesse momento. Casas Bacia. Deixa eu falar, pai. Então é o seguinte, você veio para contar a piada aqui para eu falar com os patrocinadores. Não, mas... Manda aqui o seu jogo. Olha só. Eles que nos proporcionaram estar até aqui. Então, temos que agradecer a eles. Eles que nesse momento... Dá um zoom nele aí, ó. Não, negócio de zoom não. Eles que nesse momento... Estamos assistindo, então vamos lá. Agora, assim, segura o microfone, por favor. Empregado, o microfone aqui, por favor. Agora, só um instante. Muita calma nessa hora. E agora é a vez do maior contador de piadas de piripiri do Piauí, do Brasil e do mundo. Eu posso começar? Da casa dele. Vamos, então. Eu posso começar, por favor. Ostente o microfone aqui. Eu irei começar a contar as piadas. Começar aqui da primeira página. Uma... Peraí, deixa eu contar a minha piada. Duas... Não foi... Você tá lendo as piadas. Três... Eu tô contando as piadas aqui. Não, não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Eu disse que contava piada. Eu não falei qual a forma. Não, peraí. A produção, Daniel, da produção aqui. Mas peraí, cadê a pessoa da produção? Quer dizer, eu disse que contava a minha piada. Agora, se você não gostou, eu não posso fazer nada. Tem um suspense aqui do maior contador de piadas. A gente... É da imagem da gente, o programa deles, o apresentador... Eu tô zangado, viu? Eu tô zangado. Eu tô zangado. Me segura, zangado, senão eu bato nele. Esses cabeças vão rolar. Viu a produção aqui que acabou me fazendo de palhaço? Eu quero trazer o maior contador de piadas do mundo. Pegou o livro de piadas, mas só a contar. Pela quantidade. Pela quantidade. Pois é. Não, não, você... Ó, tá bom, tá bom, tá bom. Cadê o marquivo? Cadê o marquivo aqui? Cadê o balarista? Não tem condição não, rapaz. Se você me der medo, você tá aqui. Vou levar no microfone. Né? Vou levar minha câmera também, que não tem condição. Minha câmera também. A câmera é minha, rapaz. Ora.